E aí galera, só pros gostosones, essa é a música, não entra não, mundão. Aí Ricardo, preste atenção no Vizu, Silquete, Tales, aqui não cabritinho, aqui cê berra. Eu sou moça total, no céu eu sou tranquilo, a neve, a neve, tira o pé no chão, para, 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 e quem é o gostoso anda aqui, sou eu, sou eu, sou eu. Aí é musical, menino. Melhor eu tô gravando.